Agora, ao que vos vou saber, e vou voltar aqui um bocadinho atrás, a 2021 passou por uma situação de exaustão, o burnout. Como é que isto aconteceu na sua vida? Olha, eu tinha... Foi na Suíça? Foi, foi. Eu tinha mudado de cargo, estava na mesma creche onde eu fiz a escola e tudo mais. E manteve-se sempre no cantão alemão? Sim, sempre. E então começou que eu queria ser a chefe de grupo, queria, queria, queria trabalhar... Mas isso trazia mais exigência e mais responsabilidade, não é? Exatamente, exatamente. Muita má responsabilidade. E queria ter essa experiência, queria também crescer, percebe, eu não queria redimir só pelo básico, queria sempre crescer na minha vida. E disse que era isso que eu queria, a chefe deu-me o contrato. E então, eu fui há alguns meses, demorou bastante meses até isso acontecer. A gente tinha falta de pessoal, a minha responsabilidade era muito, ainda tinha que cuidar de uma miúda que andava na escola também. Foi a que eu tinha que ensinar, como é que eram as coisas. E isso tudo, havia dias também que eu trabalhava das seis e vinte, até às seis e meia da noite, com meia hora de pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós. Porque não havia pessoal, percebe, eram muitas crianças, nós avisamos, eu até cheguei a falar com o chefe grande, para meter pessoal, ela não metia e eu fui fazendo, 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 dizer ao pai isto vai passar algum dia. Até o dia que reventou. Até o dia que reventou. Exatamente, e tive que sair, tive que, tive que, foi para tratamento. Terapia? Terapia. E medicação? Para dormir, tinha ataques de pânico, até conduzir, dava-me ataques de pânico. É Bernalte, exaustão? Bernalte, exaustão e eu não queria sair de casa, já não queria ir para o ginásio, só chorava, eu queria morrer, queria que Deus me levasse dali. É que precisa. Demorou também a recuperar, depois me tímo outra vez, a criança era o chefe do grupo, a tentar outra vez, numa nova creche, na altura eu trabalhava com bebezinhos pequenos, e então eu decidi, então certamente vou-te cuidar de meninos maiores, que pode ser também, é outra experiência. E foi chefe do grupo nessa creche, onde eu estava agora, que eu despedi-me, para entrar no Big Brother. E também era sucesso. Portanto, estava em pleno, estava recuperada da depressão e do burnout, estava no outro trabalho, com responsabilidade, aparece um anúncio na televisão, e largo tudo. Largo tudo. Isto é loucura. É. Lá está, as minhas tias já põem nas minhas loucuras. Mas é uma loucura saudável, não é? É verdade. Como é que a família, cá está, mas certamente, você comunicou esta decisão às pessoas ou não? Eu decidi, eu vou-me embora, vou... Ai, comuniquei, disse as minhas tias. O que é que disseram as tias? Então, se não a podes vencer, junta-te a ela, não é? Vamos-te ajudar. E divertes-te. Isso é o meu lema. Sabe o que? Esse é o meu lema de vida. Não podes comer-o, junta-te a eles e divertes-te. Foi o que elas me disseram. Diverte-te, aproveita. Por exemplo, também, se acontecer alguma coisa, também, estávamos aqui para ti e elas lá estão. Mas isso é uma evolução em relação às outras coisas, aos outros programas que você entrou e que eles não acharam muita graça. Desta vez, acreditaram. Ai, sim, sim. As minhas tias já acreditam em mim. Isso de certeza. Mas dizia-me há pouco que elas não tinham achado muita graça que você tivesse entrado nos outros programas. Elas também não são assim muito fáceis de reality show, porque elas também são muito reservadas. Ah, pronto. É por esse motivo. Mas é tal coisa. Exato. Não podes com elas, junta-te a elas. Exatamente. E dá-lhe apoio. Não podes com elas, junta-te a elas.